Bom, vamos falar agora de política. A sessão da Câmara de ontem votou projetos importantes entre os temas a atividade dos food trucks. No final, teve novo bate-boca. Foram vários projetos de lei que entraram em discussão para a votação. Alguns chamaram a atenção por se tratar de saúde pública e regulamentação de atividades do comércio pela cidade. Um dos projetos foi proposto pelo vereador João Teixeira Júnior, que pede a vacinação de funcionários que trabalham com a coleta de lixo. Pensando nesses coletores que são de valorosa profissão em nosso município, nós estamos buscando salvaguardar a integridade física deles, imunizando com essas vacinas, que na verdade quem tem que vaciná-los é a concessionária. Quais as vacinas que vocês estão exigindo? É hepatite C, hepatite A e também de tétano. Outro projeto que entrou em discussão e foi aprovado é a regulamentação dos food trucks e bike trucks na cidade. O estilo de vender comida nas ruas aqui no Brasil não é nada novo, mas ganhou uma nova cara depois que ganhou as ruas nos Estados Unidos. Aqui em Rio Claro, vários surgiram nos últimos meses e chamaram a atenção do público. Nós temos que entender que ela é desvinculada da lei dos hamburgueiros. Então foi aprovada a lei recentemente, houve uma comoção por parte dos hamburgueiros que vieram reivindicar junto ao vereador Geraldo. Então o projeto realmente veio melhorar ainda mais as condições dos ambulantes em Rio Claro. Agora esses comerciantes devem se cadastrar na prefeitura e providenciar Alvará. Mas a sessão que começou tranquila teve protesto e bate-boca entre o presidente da Câmara, João Zaine, e um popular que acompanhava a votação. O que vocês pensam que vocês assistam aqui para representar a população? A população tem que ser reivindicada. Por favor, o senhor respeita o regimento interno. Eu não respeito o regimento interno. Então o senhor se retire. Não, não me retiro. Você vai tentar me retirar? Você vai tentar me retirar? Não, eu sou contra a violência. Eu não vou fazer isso. Violento está sendo sorte. Eu não digo que vocês não discutem que a população é a função de interesse da população. Continua, vereador, por favor. Eu não digo que a população é a função de interno.